Dinheiro, compre muitos, não é minha pessoa Destino esse que conduz na pista na viboa Só zero antes, capital, um giro pela radial Bandido sem compromisso com as loucas do outro lado Juro foi difícil pra chegar até aqui Neguinho, quanto tempo de boca Vários que não dava nada, vira só bater no palma Mas seguia nessa vida louca, nessa vida louca Vou de giro 22, inovação Carolina tá gostosa, não te vejo há mal tempão Esse mundo é louco, má decepção Já sumi de nave da sorte que tem corpão Eu vou assim, de torpedo, por aí Sai pra lá, inveja, diz que eu não tô afim De pé, quer, não faz gracinha Mas sempre, ó, então vem assim, ó Saco, se ficam num baixo, isca o asfalto Quem diria, nós cansados, ser desprezado Vou de nave, chave, arrastando as partes Linda, doida, papada Tão entrar no navão, puxar meu cordão Chique, cheirosinho, fragança, perfume, band Lacoste, tô bonitão, sem sua intenção Quer sentar pra noite, tô certo Seu pior, as bandeira surpreende Sabe que nós tá patrão E Jesus Cristo no pingente Malhar a gente, calando todo esses falastrão Tão deixa, nós viver E deixa, eles falar Os focos sempre foi vencer Aí menor, nunca pare de sonhar Tão deixa, nós viver É medra e porra É só lançamento